Quem quer ver o meu sistema funcionando aí, ó Vou mostrar com o carro desligado e vou mostrar com o carro ligado Vou abrir aqui o capô aqui Abrir aqui o capô Abrir o capô, vou mostrar aqui, ó Tá aqui, né? Ó, a entrada do TBI, passando aqui Né? Aquela mesma mangueirinha lá que eu já mostrei Aqui é o registro E aqui o meu reservatório, né? Ó, deixa eu ver se dá pra ver a quantidade de gasolina Gasolina que tem nele, ó Tá mais ou menos na metade Tá vendo? Ó, que tá meio preto aí É porque a gasolina é aditivada Nesse reservatório e no segundo reservatório tem menos Nesse outro reservatório aqui, ó Deixa eu ligar o carro aqui pra você ver Ligar aqui rapidão Deixa eu pegar aqui um alicate pra eu abrir e fechar o reservatório Porque eu tirei a tampinha dele Olha ele borbulhando Olha ele borbulhando Não, aqui ele desligou aqui, ó Na hora que eu puxei aqui, ó Ele desconectou, ó Puxando aqui, tá vendo? Ele desconectou aqui a mangueira, ó Como é que tem? Olha ele borbulhando lá dentro, ó Tá vendo aí borbulhando? Aí eu vou fechar aqui o registro, ó Vou fechar o registro Ó, fechei Vou abrir aí, ó Aí se borbulhar muito, o que é que acontece? Vira essa gasolina aí, ela sobe e entra pra mangueira de cima É por isso que não pode borbulhar muito, ó Tá vendo? Eu abri aqui, ó Ó Fala que ela ia subir lá pra mangueira de cima, tá vendo? Aí não pode acontecer isso Aí também é isso que a galera erra também, ó Fechei aqui, tem que ter um nível certo aqui, ó Vou abrir aqui Pera aí, ó Ele tem que ficar quase fechado no reservatório Pronto, isso aqui, ó Aqui tá o ideal, aqui, ó Essa gasolina aí, ela já tá fraca Ela já tá fraca Por isso, quando eu abro esse registro, chega e percebo o motor mudando aqui em comportamento Olha, ó Essa gasolina aí, eu já aloguei aí uns Uns 350 quilômetros com ela, ela já tá começando a ficar fraca já